Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafax Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou testar o nosso amigão, o Quasar. Em um vídeo anterior aí eu ensinei como liberar ele, quais missões fazer, como que faz o processo tudinho lá de liberar. Eu até upei ele aí no vídeo, né? E agora eu vou testar ele. O vídeo de hoje vai ser de gameplay. Vamos colocar ele aí à prova no Chefe Lenda, colocar ele aí também um pouquinho no PVP e vou falar se ele realmente vale a pena ou não o investimento. Por isso eu vou humildemente pedir para vocês, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, deixa eu mostrar aqui para vocês os status dele, né? Ele está com 55k de ataque, né? Está com quase tudo amarelo. Está faltando um pouco de chance de crítico, mas beleza. Não equipei nenhuma bênção de hoje em nele, mas está bom. As habilidades, quase todas, no máximo só falta uma, né? Porque todas as outras habilidades aqui tem sempre algum buff que valia a pena upar, né? O tipo aqui está no 4, o ISO aqui não está vermelho, mas é Hulk Furioso, tá beleza? Olha, o artefato dele entra em conjunto aí, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O artefato dele buffa personagens aniquiladores. No momento aí a gente tem poucos personagens com essa tag, né? Mas ele vai ignorar a redução de dano recebido de personagens não-chefe, ou seja, é para PVP. Então o artefato dele é um artefato de suporte para PVP, né? E se a gente olhar aqui a habilidade dele, a liderança, vai ver que ele aplica também a aliados aniquiladores, aniquiladores, aumento de HP e remoção de penalidade. Ou seja, ele é um personagem aí meio que de PVP e meio que também aí de suporte, né? A gente olhar aqui também, ele tem habilidades que remetem também ao PVP, né? A gente olhar aqui, ele tem super armadura, redução de dano recebido. Se eu não me engano aqui, ele também tem refletir. Eu só não sei qual habilidade que é aqui, é na 3, a 3 ele reflete dano recebido. Só que o refletir dele não é igual o da Icon, o refletir dele é ativo, ou seja, tem que apertar a 3 para refletir. O da Icon não, ela nativamente já reflete, tá? A 2 tem um unidade a dano, ele tem mais passiva aqui de chance de esquiva garantida. Então, tipo, ele é um cara de PVP, mas eu vou testar ele um pouquinho no PVE, porque por enquanto ele tá sendo um personagem free de liberar. Vamos ver se ele vai valer a pena aí pra galera que tá iniciando, ou que tá quase é virando intermediário aí, que tem poucas cartas premium. Se vale a pena tacar o Mega T2 nele, né? Porque um dos benefícios dele é que ele não precisa de traje. Então talvez aí possa valer a pena tacar o Mega T2 e utilizar ele no game aí, e até conseguir cristal o suficiente pra avançar no game, né? Vou fazer o teste primeiro no PVE, com um obelisco aí de ativação de 160%. E é esse tipo de obelisco que funciona nele, tá gente? Nada de minifúria, ele tem uma rotação bem legal, já já eu falo. E se for equipar um CTP aí nele, é energia ou distribuição reforjada. E já que eu vou fazer esse vídeo aí pensando mais nos jogadores iniciantes, eu vou trocar meu deck aqui, eu não vou usar esse meu deck aqui com full perfuração. Eu vou usar esse daqui, que só parece bonito, né? Mas na realidade, se a gente ver aqui os efeitos, ó, eu tenho só 7,5 de perfuração, 40% de ataque aí. Então ele tá meio que imitando um deck aí, vai com duas cartas premium, né? Então ele é um jogador aí que tá começando a andar no game. Já parou de engatear, né? Tá começando a andar. Já que eu tô usando meu deck mais simples, né? Não vou colocar num estágio muito alto aí do chefe lenda, beleza gente? E qual que é a rotação? É bem tranquilo. É 3, 6, 5, 4. Corta tudo instantaneamente aí. Às vezes dá pra usar a 2 pra ganhar imunidade a dano. Ou causar um daninho extra aí quando acabar a 4, beleza? Vamos lá. Ele tem uma rotação, gente, super rápida. Piscou, perdeu a rotação. Ó, já acabou, viu? Saiu um motivo que um Fúria não iria funcionar nele de jeito nenhum, né? Mesmo que ele tenha aí a esquiva garantida aí, né? O que ajuda a procar o Fúria, né? Vamos lá. Nossa, mãe. Eu acho que eu errei ali tudo, né? Vamos lá. Uma penão, não dá pra refletir. É, o tempo de recarga desse deck aqui é meio... Meio capenga, né? Eu fico um tempo aí encarando o chefe, né? Vou ver se eu consigo um deck free-to-play melhor aí pra fazer esses testes, mano. Aí consegui, né? Vou roletar ali as cartas, né? Nossa, eu proquei ali sem querer, né? Vou conseguir o tempo de recarga melhor, né? Eu fico muito tempo parado aqui só olhando o chefe. Mas quando pega, ó... Ele tem um dano 2zinho ali. Vocês viram, né, gente? Só fica pingando muito com o tempo de recarga, mas tá bom. Nem todo jogador aí já... Chega no game aí com o tempo de recarga no máximo, né? Então... Tô mostrando aqui uma gameplay humana. Tá bom? Tá aqui a cooperativa. Ah, não, mãe, não. Eu sei que, tipo assim... Eu tô usando ali duas boas lideranças. Quer dizer, é uma liderança ótima ali e um outro ótimo suporte, né? Mas a performance aí não seria... Nossa! A performance aí não seria tão diferente se, por exemplo, tivesse aí, tipo, os mesmos personagens ali sem traje, né? Lembrando aí que o Nick Fury é um dos melhores P3 suportes do game em conjunto com o Coulson aí. Um dos melhores suportes também do game. Todo jogador aí free deveria ir atrás desses dois personagens aí, tá? Eu sei que o Nick Fury é um pouquinho premium, né? Mas, vira e mexe aí o dinossauro dar a Mega T2 pro povo, né? A gente vai ter o aniversário também aí. O dinossauro costuma dar a Mega T2 também, né? Então... Tá dica, tá? Dá pra pegar também a Mega T2 nesses eventos de ficha, né? Só tô jogando aqui bem lentinho, né? Vem de boa. Usar dois aqui. Nossa, mãe do céu. Tempo de recarga aqui. Acho que se eu não tivesse tempo de recarga tão lento aqui eu já tinha acabado essa fase já. Tá bom. Ai, caraca, mano! Nossa, eu tô recebendo a... Caramba! Anda! Você viu ali? Eu tomei um combo de CC. Não é Fedor não, né? É o CC mesmo, né? Vamos aqui a... 5 do Nick Fury. Caramba! Vocês viram o combo de controle de grupo que eu tomei ali? Ia ficar stunado pra sempre, mano. Vou tentar aqui causar um dano dozinho nele extra, né? Aproveitar aqui as... Invencibilidade. Isso! Aí! Caramba! Foi mais difícil do que eu imaginava, né? Mas consegui, gente! Com um deck bem simples aí, né? Ele se... Pelo menos se mostrou aí utilizável no Chefe Lendo. Olha, gente! Agora eu vou fazer um teste ainda mais free to play, tá bom? Vou colocar ele aqui à prova no Kinoa aqui. Uma fase baixa também. Mas eu não tô usando nenhum abatedor quebrado. Eu até mesmo ali removi... É... O traje ali do Colson. Então, tipo... Tá ainda mais free to play aí a build dele. Bom? Vamos ver se agora... Eu consigo aí, né? Nenhum abatedor OP, né? Eu só dei uma mexida aqui na... Nos Urus, tá? Porque minhas cartas ali estavam muito... Fraquinha. Eu equipei uns Urus aí de... É... De ignorar defesa e tal. E ajustei o meu tempo de recarga ali no último equipamento. Eu fiz só um ajuste só. Mas a build continua a mesma. Não equipei nenhuma bênção de Odin. Depois eu mostro... Pra vocês aí, tá? Vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo... Agora, né? Deu um jeito aqui no meu tempo de recarga. Já melhorou. Bem mais aqui, né? Já tá bem mais próximo do máximo. Acho que tá 44, 45, né? Pra deixar... Ele atacar mais vezes aí por segundo, né? Se eu não tivesse com... Com o tempo de recarga... Eu não conseguiria atacar agora, né? Vamos lá. Que boa. 3,30. Dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. Eu quero mostrar pra vocês como é que tá a build, né? Ah. Um baita, um golpezinho dele aqui, né? Esse espadão do Knu aí... Ele meio que ignora, né? Mas só porque eu tô gravando... Tá calor... Eu tenho que deixar a porta aberta. Tá tipo um barulhão na rua, mano. Tomara que não... Saia na gravação aí esse carro de oferta. Sabe esses carros de oferta? Passa na rua falando de mercado, não sei o que lá. Tomara que não saia na gravação, né? Sim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou baitar também, porque aqui é... Causa bastante dano também, tá, gente? Depois do piseiro aqui, eu vou atacar ele também. Aqui mesmo, ele tem habilidades rápidas. Dá pra fazer isso, né? Tipo... Ele não demora... Pra causar dano, né? Deixar uma hebra ficou parada ali. Olha isso, mano. Boa. Troquei de fase. Trocar de personagem aqui só pra... Boicotar a amoeba, né? Não sei se vocês sabiam disso. É só trocar de personagem. Vocês boicotam aqui... O... O... O Pnuba lançar a linguiça de amoeba dele, entendeu? E eu vou salvar... Minha habilidade transcendida, gente. Tem que salvar. Tem que salvar ela pra aquela fase que ele... É... Pós-Thor, tá ligado? A cooperativa, ver se consigo... Por lá um pouco o dano recebido, né? Aê, boa. É... Era bom eu estar aqui com o tempo de recarga mais baixo, né? Eu quero causar... Eu quero fazer uma rotação nele aqui ainda agora. Sim. É... Quero aproveitar aí que ele é um pouquinho tanque, né? Ó, já consegui tirar duas barras de vida ali basicamente dele, né? Alguns personagens dá pra fazer isso, né? Ainda mais em fase baixa. Em fase alta, não dá. Cada ticket de dano ali é muito alto, né? E... Uma rotação. Faz assim no pelo, hein? Olha! Consegui! Faltando 20 segundos, gente, ó. 7,5 de perfuração, né? Build bem tranquilo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ele, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, que eu não tô usando... Outro deck, ó. Acabei de tirar aqui da... Do chefe, né? Não tô cortando o vídeo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá sendo aplicado. A chefe mundial aqui continua o mesmo. Tá bom? Só mudei aqui, ó. O Quasar, ó. Só dei uma mudada aqui, ó. Nos equipamentos, ó. Troquei aqui um pouquinho os Urus. E o último equipamento, coloquei recarga de habilidade. E é assim que tá os status dele. Olha, eu vou ser sincero. No PVP, eu não espero um milagre pra ele, não. Vou tacar aqui um bom obelisco de invencibilidade. Acho que esse daqui com HP máximo, né? Vai ajudar ele a refletir dano. Acho que vai ser bom, né? Eu não espero, assim, milagre dele, não, né? Por quê? Diferentemente da Icon, o refletir dele é ativo. Ou seja, eu tenho que apertar a 3. É isso. Tenho que apertar a 3 pra refletir o dano, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer aquele esquema de trocar e refletir dano. Vamos tentar. Aí, vamos fazer o teste aqui contra esse time, né? Vamos lá. Esse jogador aqui começa com o Colosso. Então, eu já vou trocar aqui pro Endle, né? Meter aqui a habilidade nele e tal. Vamos lá, né? Agora, eu vou ter que usar a 3 já pra refletir. É. Você vê que não dá nem tempo de ativar, mano. Né? Ativar ali não adiantou. Eu tô utilizando aí também a... É a liderança dele pra aumentar o HP. Vocês veem como que é diferente ter habilidade nativamente e ter que ativar ela pra funcionar? Vamos ver esse time aqui agora. Ele também começa com o Adam, né? Só que tem um detalhe. É... Se eu trocar diretamente aqui agora pro Endle, não vai estar o tempo de recarga ativo, né? Vamos apertar 3. Consegui refletir um pouquinho ali, né? Vocês viram, né? Tipo, como eu consegui ir pra longe e ativar o refletir dano, né? Vamos tentar de novo aqui mais uma vez. Quase que eu arranquei uma vida desse Adam aí. Vamos lá. Lembrando que eu tô com o meu deck free to play, tá, gente? Com o meu deck aí mais... Que boas, tá? Vamos lá, vai. 3, 3. Não deu nem tempo de ativar. É... Tipo, não dá pra fazer o esquema lá da Icon com ele, não. Olha, eu sinceramente não deveria fazer isso porque nessa liga aqui é só as baleias das baleias, né? Eu vou passar vergonha aqui colocando esse cara. Mas vamos ver se... Talvez aí acontece um milagre, né? Vamos colocar ele direto contra 2 personagens em energia. Vamos ver se eu consigo refletir aí, né? Vamos ver se eu tô sobrevivendo. Ah, mano. Eu já vi o problema dele ali, mano. Vocês viram o problema dele? Vocês viram que ele ficou parado e ele tinha habilidade pra usar? Eu já vi o problema ali, mano. Como que eu não tinha reparado nisso antes, mano? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Também em tempo real aí. Vou mostrar. Eu mato o pau e mostro a cobra. Pera aí, o quê? Olha aqui, gente. A 3 dele não ignora a iframe. Então não dá pra usar ela como forma de counter. Né? Tipo, ela é reativa, mas até você reagir, você já morreu. É por isso que eu não conseguia refletir, vai. A 5 do Adam, que ele tava carregando, eu tinha que ir pra longe. Eu ficava apertando, não ia. Então no PvP, ele é meio manco mesmo, gente. Bom, gente. Vale a pena investir no Quasar, o Endel, o Vogue? Olha, eu vou ser bem sincero aí. Se você é um jogador iniciante aí, caminhando pra ser intermediário, tá aí guardando cristal pra comprar traje na Black Friday, tem aí uns 2 Mega T2, uns 3 Mega T2 sobrando, que eu acho meio difícil, né? Talvez vale a pena investir no Quasar, né? Por que eu falei 3, 2 Mega T2 aí, né? Porque é assim, com certeza, gente, vale bem mais a pena vocês usarem o Mega T2. Vai, é, aqui, ó, no nosso amigão, o Nick Fury, ele vale muito mais aí o Mega T2. Quem mais aí vale o Mega T2? E é muito bom. Vamos descer aqui, ó, a nossa amigona, a Valkyrie, ela vale o Mega T2. Ela é uma excelente suporte. Quem mais vale aqui o Mega T2? Tá aqui em cima. É, energia, pilão aqui, feminino, a Encantor, vale Mega T2. Esses personagens aqui, com certeza, vale bem mais que o Quasar, né? Então, se você já tem aí, é, estes 3 personagens T2, e tem aí o Mega T2 sobrando, talvez, vale a pena usar no Quasar aí, pra quebrar um galho, no Chefe-Lenda. Vocês viram que eu consegui derrotar um Chefe-Lenda, basicamente, ali, sem traje, um Obelisco Capenga, né? Então, ele não é totalmente inútil. Mas também só pro PVE, no PVP, ele é bem inútil, gente, tá bom? Não curtir ele no PVP, né? Mas é isso aí, mano. Se você se encontra nessas condições, como que eu falei, vale a pena investir nele. Caso contrário aí, tem mais um detalhe se vale a pena investir nele ou não, né? Se você, é, tipo assim, curte coleção parceria, ou que eu acho que você não deveria curtir, né? Mas, se você curte coleção parceria, você é necessário ter ele aqui pra liberar uma dessas fases, porque, alguma desses estágios aqui pede pra ter todos os personagens que estão aqui, cadê? Pede pra ter todos os que estão aqui T2, então, é obrigatório ter ele, né? Eu coloquei ele T2, consegui avançar aqui nessa coleção parceria. Caso contrário, aí também não vale a pena. É isso aí, mano. Review do Quaser. Espero que tenham gostado aí do vídeo. O que vocês acharam desses testes aí, mais free to play, né? Se vocês querem que eu mudem o deck aqui, coloque um deck 100% sem perfuração ou um deck assim, mais ou menos, com perfuração. Tá legal. Deixem nos comentários. O vídeo já ficando por aqui. Deixem o like no vídeo, inscrevam no canal. Valeu, galerinha. Valeu a todos os inscritos. Todos os membros do canal do Rafão. Todos os membros da categoria máxima. Marcos Vini. É o Anderson Bergiano. É o João Valle. Valeu, galerinha. Obrigado do fundo do coração. Até mais.